Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente o Sr. Ministro. Sr. Ministro, eu não queria deixar de aproveitar esta oportunidade para também saudar o contributo dos militares na vacinação nos Açores e, portanto, quer o envio da equipa, quer também no envio de vacinas e do contributo das Forças Armadas no combate à pandemia que tem-se ficado não só nas instituições autónomas, mas também por todo o país, em particular no âmbito da vacinação, em Lisboa e junto de comunidades imigrantes como em Ludmira. Em segundo lugar, saudar também o lançamento do Atlantic Center, a realização do primeiro curso dedicado à segurança marítima no Golfo da Guiné que foi realizado neste primeiro semestre e contou com a participação de 25 auditores de 13 nacionalidades. Foi, sem dúvida, um evento assinalável na presidência portuguesa da União Europeia, bem como a inauguração do 60 Operações de Space Surveillance and Tracking, ambos nos Açores e perguntava-lhe quais serão os próximos passos em relação a cada um destes projetos. E, por fim, reforçar, de facto, a importância de acelerarmos os processos de rentabilização de património da defesa. Há património por todo o país, no caso dos Açores eu diria que há em todas as iras e, em muitos casos, com um interesse já manifestado de rentabilização, quer por parte de particulares, quer por parte de entidades públicas. E, independentemente do levantamento que possa ser feito a nível nacional em colaboração com o Governo na República, há, de facto, já situações identificadas e que necessitam de uma solução. E, pelo que questionava, qual é a estratégia para avançarmos de forma mais célere com estes processos e garantirmos que as oportunidades e os interesses manifestados são, efetivamente, aproveitados a bem do património da defesa. Muito obrigada.